Salve galera! Vou mostrar hoje a continuação da minha Hack Room de Goof Trooping Patetão aí das massas Tamo na fase de número 2 aí, onde eu tô construindo uma hack e venho trazer aí pra vocês as atualizações Então, se você gosta do meu conteúdo já deixa aí a sua inscrição aperta logo esse joinha pra fortalecer o meu trabalho e se você quer saber mais novidades sobre o canal, sobre as coisas que a gente tá fazendo na nossa descrição temos canais parceiros e todas as nossas redes sociais Facebook, Instagram e nosso servidor do Discord através das quais você pode ficar por dentro de primeiríssima mão e de quebra pode falar comigo Então, sem mais delongas vamos partir aí pras apresentações Bora! Então, vamos começar aí com as demonstrações A gente tinha parado aí na segunda fase Certo? Ué! O que que tá errado aqui? Tá, tá errado que eu, né? Não coloquei ali não coloquei os fones Tá certo, Bodão Tá certo Ah, é já vamos dar um spoiler aí logo de cara, né? Beleza Ah, não Agora sim Tô achando que eu tô jogando Isaac Bom, vamos colocar o password aí Mas, claro que vocês não vão ver, né? Porque senão vocês vão poder passar de tela Tela de número 2 Ah Vou te falar que eu não deixei isso aqui fácil Tá bem complicado Ah Ah Pra quem vê esse vídeo aí vai ficar uma bela de uma dica aí do que fazer em uma das partes, então Se ele que entrou aí fica ligado Vamos ver Nem tudo o que parece é o que parece Fica atento aos detalhes para encontrar algumas recompensas Em todas as fases você pode encontrar Safira É Na outra dava para encontrar Safira? Sim Só que o Bodão não mostrou Aqui vocês não vão ver o segredo Mas, enfim Também Eu ia falar Ele não tem muito segredo Esquece o que eu ia falar Deixa pra lá Esse eu vou mostrar porque realmente não tem muito segredo mesmo, não Aqui o segredo tá na cara a combinação não tem uma combinação não tem uma ordem né Aqui você só tem um caminho possível não tem dois caminhos possíveis que é chutar as pedras lá para os negócios e escapar das bolas de fogo e das espadas é mais um desafio de habilidade do que de lógica Ah, legal legal demais O bom é que assim você pode falar pô, mas ficou como que posso dizer ficou difícil ficou mas se você souber jogar você vai encontrar bastante vidas e frutas tem bastante baú baús não, né barris para você poder se servir aí então dá sempre para você pegar uma frutinha para dar um damage boost em uma parte difícil ou vidas aí eu já estava com quatro vidas já tinha pegado duas em duas telas da fase beleza então ok não dá para não sei se foi muito rápido mas não dá para ir para o lado direito tá faltando uma tabuinha e aí você vem aqui pega a tabuinha só que não tem como você voltar agora é só para frente vem 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 seu Zé ah outra coisa também que é novidade eu troquei o verde daqueles carinhas das espadas no caso esse carinha da espada para roxo porque eu nunca gostei daquele verde então oxi eu acabei de perceber que eu tenho um evento ali que não era para estar ali mas ok essas bombas também não são as bombas originais do Goof Troop são bombas do Bomberman que eu copiei e joguei no game eu deixei elas cinzas na verdade por uma limitação de paletas mas eu achei que ficou bem bonitinho e essa é a primeira parte escura do mapa do jogo da HAC filha da mãe tem dois carinhas de espada e um lançador de bolas de fogo aqui então tem que ficar bem de olho só tem um meio de passar ali eu não devia ter vindo para cá que é chutando essas pedras bomba porém você tem que esperar elas explodirem não tem como você passar com elas no caminho beleza aqui é a parte que eu vou deixar de bônus apesar de que eu deixei como faz o primeiro puzzle é mas aqui tem um pulo do gato beleza eu vou ter que passar sem não dá para pegar aquela bomba de jeito nenhum então eu tenho que passar aqui é meio apertado mas bom aqui você vai pegar uma tábua e agora você tem uma tábua e uma vela e aí você não consegue pegar aquele rubi sem o arpão mas para chegar aqui eu precisei do arpão e não tem como pegar ele do outro lado da ponte então o cara vem aqui para pegar o rubi e ele é teletransportado para a sala escura de novo e se ele veio com a tábua igual eu vim ele se fodeu porque agora eu vou ter que jogar toda essa parte sem a vela o que pode não parecer mas deixa as coisas bem mais difíceis eu devia ter trocado beleza detalhe que eu não consigo ver algumas coisas mas tá tá indo tá indo só preciso tomar cuidado aqui beleza até que deu achei que ia tomar game over aqui beleza porque aqui na verdade você tinha que pôr a tábua primeiro para depois pegar o teletransporte e ir com o slot e aqui a gente pode passar aqui com certeza eu bloqueei o que eu fiz para você porque ali realmente é um puzzle mesmo ok eu podia ter jogado ali pronto agora já não me irrita aqui eu vou tampar também ou cortar bom aqui eu não tenho como esconder muito ou o que que é para pegar tem uma ordem que é mais fácil e outra mais difícil mas eu simplesmente não tenho como demonstrar aqui o que eu fiz bom uma coisa que eu não tinha falado da primeira parte é que eu mudei aqui a a paleta de cores de algumas coisas né mas principalmente aí da água a ideia é que eu não sei se vocês viram no mapa que a gente tá perto de uma ilha que tem um vulcão né agora tem que voltar para pegar as outras coisas e a volta é bem perigosa ok falei que ela é bem perigosa então qual que foi a minha escolha de ter mudado a cor para esse verde água aí acontece que de forma geral o enxofre de erupções vulcânicas fazem com que a água fique nesse tom meio esverdeado pela formação de ácido sulfúrico então eu escolhi essa cor de água mais esverdeada aí né beleza é aqui eu preferi tomar damage boost mesmo estamos nos encaminhando aí para o final da fase aqui é meio complicadinho é nada aqui eu sou meio tonto aqui pode assustar um pouco porque quando você pega determinado itens algumas animações continuam acontecendo aqui acho que é uma parte mais tricky e eu não vou mostrar o chefe nem o como que eu posso dizer nem o o chefe nem os puzzles mas eu não sei se deu para perceber todas as modificações que eu fiz eu troquei paletas fiz uso de novas sprites que eu substituí por exemplo substituição da bombinha para a bomba do bomberman que é um pouco mais sei lá eu até gosto das bombas pretas do jogo original mas eu quis mudar para facilitar o contraste enfim só dava para escolher cinza eu queria fazer uma bomba mais detalhada o pateto é meio simples acho que eu consegui mas talvez não do jeito que eu gostaria eu ainda não consegui fazer o esquema de mudança de algumas sprites talvez agora que eu fiz o tutorial como que fala de paletas talvez eu consiga mudar agora a cor das bombas porque assim eu vou lançando os tutoriais de acordo com o que eu vou aprendendo também então fico nessa espera até eu conseguir aprender uma coisa nova para voltar e resolver velhos problemas então talvez isso aí seja resolvido nas versões posteriores e claro quem jogou a primeira demo que a segunda abrange tanto a primeira como a segunda então a gente está progredindo pode ver aí os chefes que cada chefe tem uma batalha alguma diferençazinha em alguma batalha e eu vou manter esse ritmo para você aí que não jogou a demo a primeira demo ou para você que jogou enfim é a fase número 1 ela teve algumas alterações depois da demo então ela vai ser muito 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 parecida mas alguns detalhezinhos foram alterados aí na fase 1 certo então eu sou Bodão vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado curtam aí meu trabalho já largam inscrever-se eu vou ficando por aqui beijo grande aí no seu coração de melão falou do 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri